E aí pessoal, beleza? Fernando Braseiro e este é o Retrains BR 3.0. Hoje vamos mais uma do Alex Kid, rapaz. Alex Kid em High Tech World. Esse aqui ainda é em BR, né? Mas eu também não vou me apegar muito que eu vou passar a história. Quanto mais rápido, melhor. O papelário, ó, vamos ver o que ele faz. Posição atual, tô no quinto andar? Tá. Então não entendi. O B, acho que é o mapinha. Tá, ele não pula. Porque eles querem um número. Ah, esse aqui deve ser alguma senha no telefone, né? Ah, agora me dá senha. Tá, vamos ver. Até agora eu não faço nada, né? O B só vê o mapinha onde é que eu tô. Tá, vamos. Ah, beleza. Temos uma porta. Ih, rapaz. Pai, o que te preocupa, filho? Príncipe Alex. Pai, você viu uma folha de papel com anotações? Você fala disso? Já ganhei uma folhinha. Isso mesmo. Tem alguma coisa especial nela? Você poderia me dar, por favor? O Alex pedindo. Não entendo qual é a importância. Mas se você quer, pegue, ó. Valeu. Aí, peguei o meu bilhete. Não tem saído aqui, tá. Beleza, por enquanto, a vantagem é que até agora a gente não morreu. Será que eu consegui, não sei se tem algum botão de menu. Mapa do Flipper, fake, ué? Sei lá, essas opções aí estão meio loucas. Estão entrando nas portas. Isso aqui, pelo menos, é meio explorativo. Quarto do Alex. Ó, tem alguma coisinha pra eu pegar. Tem uma TV aqui. Estou sem tempo pra assistir. Bom, tem um lápis e borracha sobre a mesa. Quer pegar? Vamos pegar um lápis e borracha, né? Aqui é dado. Estante de livro. Tá, bora. O joguinho, né? Ele foge dos outros Alex, né? Que é mais ação. Esse aqui tá quase um RPGzinho. Como é que eu subo na escada? Aí... Olha o jeito que ele sobe, coitadinha. Não sabe nem mexer os braços. Então, onde é que eu tô? Pra espiar a janela. Ah, aqui é uma escadinha? Não, não é. Ah, tô no sexto andar. Tá, pera aí. Tem itens. Lápis e borracha. Ou seja, não sei o que fazer. Tá, e agora... Agora eu tô preso. Como é que eu desço essa coisa aqui, rapaz? É pra subir e pra descer. Eita, pô. Ah, me traquei. Consegui me traquear no jogo do AlexCid que não tem nada. Nenhuma das janelinhas eu consigo enxergar nada. Opa. Aí ele me leva pro ladinho. Tá, será que eu tenho que andar e andar pra baixo junto? Ele não vai. Ah, eu não acredito que eu vou me traquear nesse jogo. Ah, jogo louco. Meu Deus, tô lascado. Eu tenho... Ó, tem vários itens ali, mas eu não posso mexer em nada. Eu também não posso sair daqui onde eu tô. Agora eu tô preso. Tá, ele deve ter algum fundamento. Vamos descobrir. Ó, eu não consigo subir nessa escadinha. Eu também não consigo descer. Não sei o que é pra esse lado aqui. Ah, moleque, achei. Achei que ia ficar preso pro infinito e além. Cadê o cenário? Só tem uma escada pra subir. Cadê a escada pra descer? Será que tem mais coisas pra lá e eu esqueci de explorar? Ah, tem aqui, ó. Opa. Ah, vim pro mapa. Pelo burro. Eu ainda tô no quinto andar. Só tô indo pra um outro cantinho. Tá, tem uma escadinha pra subir e eu tô pra descer. Vamos subir, né? Que é o mais fácil por enquanto. Me aparenta ser um cofrezinho. Esse aqui. Tem um cofre aqui, está trancado. Não tem a chave. Fala sério. Vamos pra outra escadinha. Esse aqui foge bem nos outros Alex Kid, né? O Alex Kid é ação, é tiro, porrada e bomba. Tem um pote que vai examiná-lo. Vamos examinar, né? Já que tá aí. Tem uma mini escada dentro. Uma mini escada dentro de um vaso. Tudo a ver. Essa escadinha é meio que lateral aqui. Eu passo o trabalho, mãe. Ah, tá. Dedicar na parede. Outra escadinha e porta. Vamos abrir as portas primeiro. Tchau. Retentor. Príncipe Alex. Precisa de ajuda? Sim, não sei o que fazer. E esses caras aqui? Aqui acho que é um quadro? Parece uma porta. Tem um aviso que diz que Betty é a mais magra. Tudo a ver Dica zero pra gente aqui Mais uma porta Vamos examinar as portas antes de descer De novo Vamos ver se aqui tem mais um recado A Betty ainda é a mais magra As duas portas vão pro mesmo lugar Eu vou passar essa porta aqui Não vou pra mesmo lugar Ah, Mary Príncipe Alex, hoje o dia do seu teste Sente-se, putz, linda Tem que estudar ainda Mary viu algum papel com anotações? Sim, eu usei um O que eu usei a pouco Você poderia dar ele pra mim? Te darei se conseguir sair bem Qual a capital do Japão? Tá, em Tóquio Qual o nome da 15ª fase Space Harrier Itchipomba Eu acho que é Minya Quantas gramas Tem uma libra? Pan Soubeste estudado, rapaz 1,45 Onde aconteceu a 1ª Olimpíada? Em Atenas Em Atenas Tá doido 1 mais 2 mais 3 mais até o 100 Caraca Boa pergunta essa aí pra fazer Vou botar o O número maior não deve ser Vou botar o do meio Quantos ossos o corpo de um humano possui? Poxa vida 1.206 Acho que é 1.206 Quantas estrelas possui a bandeira americana? Rapaz É 50 anos 50 estados, né? Qual a unidade monetária da Itália? Cara, naquela época Eu acho que era a Lira Qual o compositor tinha o apelido de Amadeus? Cara Não era Será que era Bach? Mozart? Acho que não Chopin? Era Frederico Chopin? Eu acho que era o Estadio Bach Os raios solares Chegam à Terra em quantos segundos? 5, 50, 500 Caraca O cara tem que estudar física, quântica e história Pra jogar Alex Kidd agora Ah, nem ideia Vou botar 50 segundos Mary Você acertou 6 de 10 Olha aí, rapaz Ainda acertei Só que agora eu vou saber qual Qual que eu acertei Eu tenho que tentar de novo Putzinho, tá Essa eu sei É Tóquio Qual o nome da décima quinta fase? Se eu errei Deve ter sido alguma dessas aqui Vou trocar a resposta dessa aqui pra ver Quantas gramas tem uma Libra? Eu vou trocar só aquela do Space Invenders pra ver Eu botei a do meio Aqui eu botei Ah, é 206 Tô confundindo o número da opção Com o pedaço da resposta Tá, 206 506 Eu vou trocar só aquela do Space Invenders pra ver se eu acerto 7 Você acertou 6 de novo Então eu errei aquela hora de novo Então vamos ver Então é Bicel Então vamos ver Eu vou manter a resposta Pra vamos conferir, né Essa aqui eu botei a segunda Essa aqui é a primeira Essa aqui é a primeira Essa aqui é a última Essa aqui é o Bach Esse aqui Acertei 7 Agora eu acertei do Space Invenders Vamos lá É tentativa e eu Nossa Senhora Então faz Space Harrier Vincel Tá, essa aqui Quantas gramas tem uma Libra? Essa aqui eu não sei se eu acertei Então eu vou trocar Pra ver se muda nas Quantidades de novo, né Aqui era a primeira que eu tinha botado, né Não, era a segunda 50 e 50 206 50 E Libra E 50 Mary, você passou Olha aí, rapaz Acertei Acertei 8 de 10 agora Valeu o papel que procurava Olha aí, rapaz Estudem Desde a época do Deluxe Kid Estudar é importante Valeu Ganhei um papelzinho Peguei o papelzinho Tá, mas como é que eu acesso As informações Desse bagulho Aqui Escada Aí Meu Deus O que é aquele troço Parece ser um Início de um desenho Alguma coisa assim Vamos subir Vamos subir na escadinha Sobe Na escadinha Aí Fica bem na pontinha Cademos de carga Uma porta Vamos fazendo caminho linear Alguém aqui Dá um aviso que diz Kate é a mais gorda Coitada da Mary E da Kate Só sofre mule Tá aqui Aparentemente Não tem nada Cara, esse julguinho aqui Literalmente Pra quem tem tempo Ó, tem um velho Ah, como se sente Nesse lindo dia, senhor? Viu Uma folha com anotações? Já fez o teste Com a Mary Essa tutora Já terminei o teste James Eu sei Agora aqueles Sobre aquele papel Sim Usei uma folha Fiz com ela Cadê ela? Diga logo Eu a queimei na lareira Eu acho Putz, grilo Que? Ah, foi a queimada Não Assista Deu game over Deu game over No jogo mesmo? Deu game over No jogo mesmo? Sério? Rapaz Que decepção Olha, esse Alex Kid Me decepcionou Eu fiz Eu fiz até um teste Poxa vida Dez perguntas difícil Bom, vai estar mostrado Alex Kid Em high tech world Quem curtiu Deixa o joinha Quem não curtiu Pode dar dislike Dessa vez Eu não gostei do jogo Muito obrigado Por que assistiu E até a próxima Tchau Tchau